Eu vou tratar com vocês a respeito de uma abordagem que é feita pelos evangelistas adventistas, aonde eles tentam utilizar do apelo ao medo, apelo ao terror, diante de todas as mazelas que nós estamos atravessando, questão de tanto políticas econômicas e de saúde, agora todo mundo está sabendo as questões do coronavírus. Então, um usuário do WhatsApp, uma vez que o Grupo Apologética e a Defesa da Fé é um grupo do WhatsApp, me procurou no privado quando eu compartilhava os vídeos do YouTube e ele testemunhou a abordagem como está sendo feita através de evangelistas adventistas, usando uma tática de apelo ao terror, dizendo a reunião, a suposta reunião que o papo teria agora em maio, e dizendo, se batiza. Ele argumentou e disse, olha, eu sou adventista, por que eu vou me batizar? Por que eu vou me batizar na igreja adventista? Eu já tenho minha igreja, para que eu vou me batizar na igreja adventista? Ele falou, olha, eu olho o argumento desse evangelista, vai que, e se acontecer? A porta da graça vai se fechar. E aí não adianta nada você aceitar Jesus depois disso, porque não vai valer, a porta da graça vai estar fechada. Quando sair o decreto dominical, não tem mais possibilidade de salvação? Vai que? Vai lá e se batiza, qualquer coisa não saiu, decreto dominical, você vai arriscar? Para que você vai arriscar? Então, olha o argumento que eles estão utilizando. Um apelo ao terror. Então, pode ser que dentro do seio adventista, eles estão usando outra tática. Eu já tive informações que estão divulgando outras datas para frente. Isso para quem está lá dentro. Depois eu vou tratar isso com vídeos específicos no canal. Mas o que eles estão utilizando para as pessoas que estão fora, vai lá e se batiza. Vai que? Vai que sai esse decreto mesmo. E aí, a porta da graça vai se fechar. E você não vai ter mais salvação. Então, você já vai estar batizado, você já vai estar pertencendo à igreja verdadeira na Terra. Então, o decreto dominical não vai atingir você. Aí você começa a guardar o sábado, aceita a igreja adventista de verdade, depois do decreto dominical. Você já vai estar batizado, já vai estar pertencendo ao corpo da igreja. Só que isso acontece. Eles pegam essas imagens dessas pessoas se batizando de qualquer maneira e jogam nas redes sociais. E aí dizem, olha só como essas pessoas estão se batizando na igreja adventista. Eles estão indo para a igreja adventista. Por quê? Porque chegou para essas pessoas, mostrou esse apelo ao terror sensacionalista, de que o meio evangélico já tem essa versão ao catolicismo romano. E aí eles pegam, olha, o Papa marcou uma reunião convocando dez nações. Será feito ali o decreto dominical. E aí a pessoa fica com medo, assustada, coronavírus, vários problemas políticos, várias mazelas que nós estamos atravessando. A pessoa fica com medo, corre lá, se batiza de qualquer maneira, expressa. E depois eles pegam esses vídeos, essas estatísticas desses batismos, e ficam compartilhando aí, dizendo, ah, nós estamos batizando aos montes. Aí você vai no IBGE, pega o índice da igreja adventista, nem está no IBGE, porque está dividido entre igrejas missionárias. A igreja adventista só sai, porque ela sai junto com a igreja presbiteriana, com igrejas batistas, igrejas metodistas. Então entra no campo de igrejas missionárias. Por quê? Porque é uma igreja que aceita a trindade. Então pertence ali ao mesmo grupo. Então só sai no IBGE por causa disso. Você vai aprofundar os números, tirar, a igreja adventista nem aparece. O índice dela é ridículo. É ridículo. Então, eu vou agora mostrar para vocês batismo realizado na igreja adventista. Olhem como eles realizam esse tipo de batismo. Eu peço que vocês prestem atenção. E aí vocês dizem para mim, isso é um batismo da razão? Isso é um batismo de consciência? A pessoa está sabendo porque ela está sendo batizada? Acompanhem. A igreja diz amém. Ok? Então, queridos, vocês aceitam a Jesus Cristo como o seu salvador e o Senhor e desejam viver em um relacionamento relativo com Ele? Amém! Olha, vocês aceitam os ensinamentos bíblicos contínuos da Declaração das Crenças Fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia? E se comprometem a viver pela graça divina e a harmonia com esses ensinos? Amém! 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 Amém!